Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos pra mais um vídeo e vou fazer mais uma florzinha, fita número dois, tem um centímetro, fita de dez milímetros. Tá bom? Essa flor, eu coloquei o nome dela de graça, flor graça, é uma fita de cetim, tá bom? E vou fazer assim, ó, seis centímetros. Essa florzinha com sessenta centímetros, você faz uma linda flor, tá? Você vai usar seis centímetros, dez pedacinhos com seis centímetros, que eu vou fazer assim, ó, vou recortando, tá? Ou posso recortar aqui, ó, coloco aqui, ó, no seis, ó. Ó, recorto aqui, assim, ou vou colocando aqui um pedacinho, aqui em cima do outro, e vou recortando os pedacinhos, né? Também fica rápido aqui. Me diz aí o que vocês estão achando, por favor. Me diz aí também de onde vocês estão assistindo. Vou precisar de dez pedaços com seis centímetros, tá bom? Aqui tem seis, falta mais quatro. Já recortei aqui os dez pedacinhos, ó. Não preciso selar por enquanto, tá? Vou fazer assim, ó. Ó, tá assim. Vou colocar essa pontinha sempre virada pro lado de cá, ó. E vou dar quatro pontinhos, ó. Dois de um lado e dois de outro. Ficou assim. Junto. Selo. Muito facinho. E já passo aqui na agulha. Pego o outro. Tá vendo? Dou uma seladinha. E vou montando aqui a flor. Aí, ela ficou uma graça mesmo, gente. Muito linda. Muito fácil. Quero agradecer a todos vocês que comentam aqui no vídeo. Muito obrigada, gente. Ajuda muito o crescimento do canal. Sou muito grata. Sempre grata. A Deus, primeiramente, e a vocês. Né? Porque sem vocês, né? Estar aqui assistindo o vídeo. Comentando, compartilhando. Não teria canal, não é verdade? Então, muito obrigado. Aí, eu vou continuar aqui, ó. Dando dois pontinhos aqui e dois aqui. Ó. Assim. Tá vendo? Junto bem aqui, ó. Bem certinho. Tá vendo? Olha só como vai ficando. Super linda. A cor também. Muito linda a cor. Eu vou deixar aqui no... Na descrição. Um vídeo. Tá bom? É... Assim, com sabonete. Essas coisas assim. É a SMR, né? Quem gosta. Vou deixar o link na descrição. Se você puder ajudar. Se inscrevendo. Assistindo o vídeo. Já coloquei ele na comunidade. Tá? Mas agora eu tô falando aqui pra vocês. Ó. Vou precisar aqui de uma moeda. Pode ser de 25, de 1 real. Essa aqui é de 1 real. Pode ser de 50 centavos. Eu sempre deixo aqui uma moedinha. Porque é tão prático. Ó. Tá vendo? Já ficou perfeito. Vou ver aqui quanto que ela tem de diâmetro. Se você... Dois e meio. Aí, ó. Eu faço assim, ó. Já tá praticamente pronta aqui, ó. A florzinha. Que as florzinhas aqui do canal são bem práticas e fáceis. Ó. Vou... Tá vendo? São duas fitas. Eu fiz ali uma rosinha também. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver a diferença de uma flor pra outra. Tá? Aquela parte... Essa parte aqui é o lado de baixo, tá bom? E essa daqui é o lado de cima. Olha só como que fica linda. Agora é só dar uma acertadinha aqui. Ó. Olha só que linda. E agora, eu vou... Ó. Vou passar aqui. Se você tiver uma... Uma linha da mesma cor... Você finaliza com a linha da mesma cor, tá bom? Vou colocar aqui essa pérola. Tem dez milímetros. Aí, você pode colocar também a de oito. Coloca aqui mais embaixo aqui da... Né? Pra não ficar aparecendo muito. Agora, eu vou dar uns pontinhos aqui. Prontinho. Agora, eu vou usar... Ó. Só acertar. A linha ficou escondidinha aqui na parte de baixo. Eu vou dar uma acertadinha na flor. E vou passar aqui a cola de silicone. Aí, você pode passar também a cola quente. Ó. Vou colar aqui atrás, ó. Atrás também fica bem bonito, tá vendo? E agora, eu acerto a florzinha. Dou uma puxadinha aqui dos lados. Pra ela se acertar e ficar no lugar certinho. Ó. Muito linda essa florzinha. Espero que vocês tenham gostado. Fiz também uma rosinha. Tá bom? Se você gostou, não esqueça de comentar aí de qual das duas você gostou mais. Tá bom? Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Pra você não perder nada aqui do canal. Quando eu gravar vídeo, o YouTube vai mandar pra você a notificação. E você vai assistir o vídeo. Vou ficar muito grata. E se você puder comentar também, tá? Obrigada pelo carinho. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho